Bom, agora o nosso passeio de gôndola por esse canal extremamente estreito que nós passamos, aonde os prédios são altos, nós vamos ser levados para um grande canal, aonde já tem uma certa correnteza, o passeio é super tranquilo, bem relaxante, muito, muito silencioso, aqui ó, já é um grande canal. Diria que é uma terapia para quem dirige, esse é canal grande. E aqui é a minha Rosita, andando de gôndola, passeando de gôndola. La Julita. Juanita, onde? Esse aqui é um Vaporetta, o ônibus da galera aqui, o busão da galera local, a gente já andou, é bem quente.